Música O Consulado Geral do Brasil em Tóquio faz parceria com o banco para ampliar o atendimento à comunidade. Desde março, o Consulado Geral de Tóquio vem realizando caravanas itinerantes em novo formato. Além dos trâmites dos documentos, os brasileiros contam com palestras, atendimento médico e psicológico, consultas sobre trabalho e educação. Agora o Consulado quer estender as atividades em outras áreas, principalmente em atividades de integração e lazer. Em uma cerimônia recente, o Consul Geral Marco Farani, o gerente da Caixa Econômica Federal em Tóquio, Herbert Filho, assinaram um memorando de entendimento que prevê o apoio das duas instituições a diversas ações. A Caixa está muito honrada de estabelecer essa parceria com o Consulado em Tóquio. Essa parceria tem o objetivo de criar ações e projetos na área de educação, esportes, cultura, educação financeira, para apoiar os brasileiros. Um dos projetos que nós temos já em andamento, que nós já vamos executar esse mês, é o convite a uma escola brasileira para que envie para cá e nós vamos disponibilizar um ônibus com motorista e cuidar de toda a programação aqui em Tóquio, dos seus alunos para cá, para passar um dia em Tóquio. O projeto social beneficia não só as crianças, mas os pais desses alunos e idosos. Na área esportiva, as duas entidades organizam um torneio de futsal envolvendo estudantes brasileiros e japoneses. Além de outras atividades educacionais e culturais. Atualmente, o Consulado de Tóquio atende 68 mil brasileiros espalhados em 17 províncias. E através de parcerias com outras instituições e voluntários, é que tem conseguido atender outras necessidades que vão além dos trâmites de documentos. Essas iniciativas de levar brasileiros que estão atuando em favor da comunidade, para que eles apresentem suas iniciativas e discutam com a comunidade, isso ajuda a comunidade a pensar melhor, a se enxergar melhor e com isso ter mais lucidez sobre as suas ações. Abertas sugestões de mais atividades, o Consulado disponibiliza um endereço eletrônico para a comunidade entrar em contato. O endereço é informe.com.brasil.org O endereço é informe.com.brasil.com O endereço é informe.com.brasil.org